Começava a fumar o cigarro 8 horas da manhã Quando eu prestava atenção Como isso aqui é uma madeira Como isso aqui é um sofá Que quando eu prestava atenção Era 9 horas da noite Tava tudo escuro já E eu me deparava Com a mesma coisa Fumei 3 massas Uma pilha de cigarro Aí eu falo assim Não tô legal da cabeça Não tô vendo O tempo passar Tá ligado Tá distorcendo assim E eu fazia isso o dia inteiro Tá ligado Eu era uma pessoa que eu tava Eu comecei Eu acho que era por conta De desigualdade mesmo Assim tá ligado De dinheiro Que aí você vai vendo Eu tenho muito dinheiro na conta Eu ganho muito dinheiro Eu saio do lugar com 200 mil reais Eu saio do lugar Tá entendendo Eu comecei a ficar A achar que eu não merecia Tá ligado Fui falar com o Padre Fábio de Mello Fui falar com um monte de gente Aproveitar que eu tenho a abertura Falar Padre, o que que tá acontecendo comigo? O que é isso que tá? Porque eu fico assim Ele falou Cara, porque você Você é uma das pessoas Que absorve mesmo Você sente mesmo Você não consegue só ver não Você fica Traz pra você Como se você morasse lá E tivesse indignado Por que que ninguém tá fazendo nada Entendeu? É como se você fosse uma das pessoas E você não consegue tirar isso de você Tá entendendo? E aí eu Eu comecei a trabalhar Pra pelo menos Tipo Fazer o que eu tinha que fazer Pagar a minha folha De funcionar Tem muito funcionário Hoje se for botar Diretamente e indiretamente Tem mais Quantas pessoas? Sei lá Muitas Mais de cem pessoas Tá ligado? Diretamente ligada a mim Tá ligado? Então eu comecei a prestar atenção nisso Na folha E não acumular Que eu pensava assim Eu não quero ter Por isso que hoje eu não tenho Tá ligado? Não tenho dez milhão na conta Não boto Não deixo Tá ligado? Não deixo acontecer essa parada Tá ligado? E não que eu seja Nada melhor que ninguém Porque eu já disse não Porque às vezes é isso que a galera Vai pegar e vai dizer Que é o alecrim dourado Tá ligado? Mas não é não É só uma pessoa tentando Encontrar o meio De tipo Se ficar legal E aí veio a história do meu filho Tá ligado? Que aí poxa Muita coisa aconteceu Quando a minha noiva Tava grávida Tá ligado? Aí veio Nossa Muita coisa aconteceu Só que eu fico na minha Fico só na minha Porque eu acho que Ficar calado em muitas situações É melhor Tá ligado? Eu acho Isso é uma coisa minha Tá ligado? Eu sou uma pessoa que costuma Por exemplo Eu lutei com o popó Eu tinha que treinar muito Então são muitos pensamentos Eu e eu mesmo Tá ligado? Então eu tô muito acostumado A ouvir As pessoas falarem Hum, pode ser E pensar em casa Sobre aquilo Debatendo junto com a pessoa Na hora Sou muito acostumado A ouvir e falar pouco Tá ligado? Então eu falo pouco Quando eu acho Que não tem que falar Aí é que eu não falo mesmo Tá ligado? Então não tem como mesmo Então a gente passou Muita coisa assim e tal E aí a gente perdeu o neném Do que a gente perdeu o neném Eu ficava assim Assim quando ele nasceu Eu orava Tá ligado? No banheiro Me ajoelhava muito E eu falava assim Cara É pra eu me ajoelhar? Aí eu me ajoelhava Eu chorava Eu falava assim Ah Então tá Então eu faço de novo Igual quando eu era criança Eu ajoelho, eu choro Mas salva o meu filho Não aconteceu Tá ligado? Aí vem aquela parada De você falar pra você mesmo Dizer assim Mas Deus não tem que provar nada pra você Tá ligado? Não é porque você disse Ele tem que fazer As coisas saem como saem ou não Então ok E aí depois passava o tempo E uma angústia muito grande Assim Uma parada de voltar Com o sentimento Assim Sabe? Você tá bem? Tá legal? Tá bacana e tal E um dia Aquela coisa Te conseguir puxar pra tão longe Que eu falava assim Cara Deixa eu sonhar Tá ligado? E aí você vai vendo a sua fé Perdendo Porque você Você falava assim Cara Eu falava pra mim Se eu existisse Eu dava esse sonho pra esse cara Só pra parar Tá ligado? E não acontecia E aí a mesma coisa Você vê sua fé perdendo Tá ligado? E aí você Você tenta ficar se enganando Tá ligado? Se dá uma se enganada Tá ligado? Mas aí é aquela coisa É o equilíbrio Tá ligado? Que o indígena me falou Eu não posso Largar A essência da fé Nem de Deus Nunca Não tenho como Tá ligado? Assim como eu não posso Ignorar todos esses fatos Que aconteceram na minha vida Por causa dele Tá entendendo? Na minha visão Na minha visão Mas eu também não posso Dizer que eu sou uma pessoa Sem fé Hoje Tá ligado? Porque eu estaria mentindo Se eu dissesse que não acredito em nada Mas eu acredito Você não acha que às vezes Tem coisas, cara Que vem E foi uma coisa que começou Eu comecei a perceber Na minha vida Tipo Eu tenho a minha vida Antes de Deus E depois de Deus Digamos assim Porque eu sou um cara Que sempre acreditei Em algo maior Mas tive uma conversão Recentemente Onde eu passei De fato a acreditar Em Deus E fui batizado No Rio Jordão E tal E aí, cara Eu vejo que sem Deus Tem coisa que acontece Na sua vida Que você fala Sofrimento Então acontece uma coisa Ruim na sua vida E você fala Caraca, que coisa ruim Na minha vida Que péssima Que absurdo Eu preciso mudar Cara, tá tudo ruim Mas com Deus O que começou a acontecer Na minha vida É que muitas das coisas ruins Que passaram a acontecer Na minha vida Eu comecei a enxergar Como algo bom Algo que precisa acontecer agora Porque vai gerar Uma dor Menor do que geraria No futuro Né Então isso daqui Foi um pouco do que mudou Na minha vida Você não acha, cara Que quando a gente fala de Deus E os acontecimentos ruins Na nossa vida De fato Eles, cara Eram pra acontecer E muitas vezes Tem um sentido maior Em isso daqui Acontecer E que às vezes Não tá claro hoje E talvez lá na frente Faça sentido Eu não sei Eu acho que Eu continuo trabalhando Fazendo as minhas coisas Eu continuo trabalhando Porque assim Eu acho que o que me trouxe Até aqui E esse entendimento Que eu tenho Foi meu sonho Tá ligado Meu sonho sempre foi viajar Tá ligado E eu acho que Quanto mais o tempo foi passando Eu acho que foi afirmando isso Que eu sou uma pessoa Meio nômade mesmo Dois meses no lugar E já quero estar em outro Já entediei Já fiquei meio assim Sabe E tipo assim E tipo assim Eu acho que a gente Tá em constante movimento Tá ligado Eu acho que o movimento Qual que é o seu sonho hoje? Qual que é o seu movimento hoje? Cara Eu tinha vontade de ganhar Um Oscar Ou um Grammy Tá ligado Uma parada que fosse Não pelo que é Ter Nada não Assim Mas Pelo reconhecimento Não Por uma parada Que eu queria causar com isso Tá ligado Sempre eu Eu só trabalho em cima disso aí Tipo se eu quero Se eu faço o Lee Wind É porque eu quero causar um negócio Com aquele negócio ali Tá ligado Tipo Essa sensação Que tu Quando tu Gosta muito Quando tu escuta Essa sensação Que dá uma vontade de vencer Sabe De chegar em algum lugar De crescer De que pode Tá ligado Tem uma coisa que eu quero causar Por trás disso Se eu ganhasse um Grammy Eu ia levar pra uma pessoa Que não sabe o que é um Grammy No interior do sertão Assim Ia dar pra pessoa Ia falar assim Olha aí que legal Eu sei a pessoa entender Você sabe o que é isso aí A pessoa fala Não Eu falei Cara Eu também não sei não Mas o mundo inteiro Corro atrás desse negócio aí Da classe artística É doido por um desses Se disser que o nome dele Tá Ave Maria Meu amigo Tu é doido Aí ele grava em outro lugar Aí ele faz outras paradas Aí ele sobe em outros palcos Aí ele vira amigo De outras pessoas Tá ligado E eu trouxe isso aqui Pra vocês encostar nele Tá ligado Tipo eu tinha uma vontade De fazer uma parada dessa daí Sabia que você aí Com esse celular Que você tá segurando na mão Você também consegue fazer Vendas através da internet E ter resultados Como desses alunos meus aqui Presta atenção no que eu tenho Pra te falar Meu nome é Pedro Guimarães Eu tenho 24 anos de idade Eu já faturei milhões Através desse mercado E só depois desse tempo todo Que eu resolvi vir aqui ó Botar a cara Pra poder falar E ensinar tudo o que eu sei Sobre o mercado digital E eu não quero ficar aqui Tentando te vender um curso caro Ou que você não vai ter resultado Eu quero te ajudar A sair do vermelho E vir pro azul Eu quero te ajudar Com apenas 47 reais Te entregar 3 treinamentos meus O A Mente de um Campeão O Método Primeira Venda em 7 dias E o Método Mil por Semana Um treinamento completo Que vai te ajudar A sair das primeiras vendas Em até 7 dias E fazer os seus primeiros Mil reais por semana Ou você vende em 7 dias Ou eu devolvo o seu dinheiro E fazer os seus primeiros Obrigado